Olá pessoal, voltamos agora à tarde. Sejam todos bem-vindos novamente. Pessoal, aquele feedback que a gente pede, né? Como é que tá aí o som, como é que estão escutando a gente tudo em ordem, que daqui a pouco a gente já vai dar início aí a nossa segunda palestra da tarde, a terceira do dia. Dá pra ver que já tem bastante gente aí olhando, se quiserem colocar onde vocês são, né? Agora tá, antes tivemos o pessoal de Portugal, Minas Gerais, Salvador, Rio de Janeiro, então, e aí pelos nomes, o pessoal tá tudo aí. Com a gente desde o começo. Legal. Lembrando que todas as palestras já estão salvas no nosso canal, então desde sexta-feira, o que já aconteceu tá salvo, todas vão ficar, inclusive o evento do ano passado tá lá, pra quem quiser rever ou assistir pela primeira vez, e as de hoje também ficarão, certo? Então dá pra acompanhar. Nova Iorque aí, ó. Nova Iorque. Portugal aí. Nova Iorque. Eu também. Portugal. Vânia do Rio de Janeiro. A Elane que tá com a gente aí, boa tarde. Obrigada. Olha, Cuiabá, que legal. A Michele aí do Rio de Janeiro. Olha, mais alguém de Portugal, muito legal, Bia Souza. Então, muito bem-vindos todo mundo aí. Espero que vocês curtam. A gente agora, pra também não tomar muito tempo, né? Quem vai dar essa palestra agora à tarde é a Arlene Amorim, né? Então, ela é astróloga tradicional, atua com arte horária, mapa natal, predições, retificações. Ela é professora e também é escritora, né? Então, vou chamar ela aqui pra dar um oi pra gente. Oi, Arlene, boa tarde. Oi, tudo bom, Alexandre? Ô, Arthur e Renata. Tudo bem, mas o Alexandre já é por falta por conta do nervosismo. Tá tranquilo. Queria agradecer você, então, Arlene, por topar e vir aqui, né, participar da nossa live, do nosso encontro da Regulus. Muito legal ter você aqui. Muito obrigado por isso. Não, eu é que agradeço a oportunidade de poder falar do meu trabalho com vocês, né? Foi muito carinhoso, né, esse convite. Eu é que tenho que agradecer e também gostaria de parabenizar vocês por esse rito de homenagem a um antepassado, que é uma coisa muito comum em instituições religiosas, mas pouco visto assim de uma forma tão espontânea. É realmente muito bonito. Muito obrigada. Bom, então, vou deixar agora você à vontade, né, compartilhar aqui a sua apresentação e fica à vontade, pode começar. Tá bom, então. Bom, então, eu fiz aqui, né, um esquemazinho. Vou falar só um pouquinho, tá, gente? Daqui a pouco eu já entro nos mapas, né? Eu fiz um esquemazinho aqui para poder apresentar para vocês, então, o motivo dessa live vai ser a apresentação dos meus dois trabalhos, que são esses dois livros aqui, tá? Então, é uma técnica de retificação desenvolvida por mim. Nesses dois livros, nós temos cerca de 400 mapas. E, então, o primeiro livro, ele, apesar de ser mais grosso, ele é muito explicativo. E o segundo livro já é, já tem bem mais retificações do que o primeiro, tá? E retificações até mais abrangentes, digamos assim. Mas, nesse segundo livro, eu parto do princípio de que o primeiro foi lido. Então, as explicações que foram dadas no primeiro livro, elas são importantes para que o segundo livro seja entendido, tá? Bom, tudo que a gente aprendeu de astrologia continua valendo. Essa técnica, essa técnica para ser compreendida, ela requer apenas um olhar diferente do que nós estamos acostumados a dar para mandala astrológica. Então, uma colega astróloga até perguntou, A Lene, por que você chama de mandala? Mandala é um termo, assim, tão cafona, ela falou. E eu disse para ela o seguinte, porque mandala significa círculo mágico, né? E vocês vão ver o quanto a mandala é mágica utilizando essa técnica que eu vou apresentar para vocês. Então, eu acho que o termo mandala, ele cai muito bem nesse contexto, tá bom? Durante a leitura, vocês vão se deparar com alguns termos que quem é estudante de astrologia contemporânea pode estranhar, né? Que seria aspecto aplicativo, antícia, sun, eu chamo de mandala sun, depois eu vou explicar isso. Casas, casas derivadas, recepção, multa, lunações, que todos nós sabemos o que é, né? E eclipses, tá? Então, assim, mas eu acho que não há problema, né? De todas as linhas, qualquer linha de astrologia pode compreender essa técnica, porque esses conceitos são todos muito badalados, né? Em todos os sites e blogs de astrologia tradicional. Então, não é nada difícil de compreender. E também, se for, podem me procurar na minha página, porque assim eu faço com muito carinho, né? Explico qualquer coisa, tá? Bom, a técnica preditiva que eu uso, né? É a revolução solar. Isso não impede que vocês utilizem as técnicas que gostem, né? Que gostam de trabalhar, tá? E eu também sempre uso, para retificar mapa, o sistema de casa regiomontanos. Mas vocês podem também usar o sistema de casas que vocês preferirem. Vocês vão ver o motivo. Menos as casas iguais, né? As casas inteiras. Isso aí vai deixar vocês um pouco atrapalhados. Eu não aconselho, tá bom? Bom, então, as explicações preliminares foram dadas, né? E, voltando só aqui um pouquinho, eu aconselho que esse mapa seja, esse livro seja feito e não lido. Eu sei que hoje nós estamos numa era muito virtual, né? Que é mais fácil assistir vídeo do que ler livro. Mas, pô, coloca do ladinho da cama, faz um mapa por noite que vocês vão ver que fica até gostoso depois que a gente começa a compreender a técnica, tá? Então, assim, fazendo vai ficar mais fácil de entender, levantando as mandalas, tá? Então, assim, ó. De forma sintetizada, eu vou explicar como funciona essa técnica. A época em que eu comecei a pensar nessa técnica, eu estudava astrologia horária. E na astrologia horária, tudo que a gente quer efetivar, né? Tipo, pergunta assim, vou comprar um carro? Então, assim, se o significador, o seu significador, o significador de quem faz a pergunta, aspecto, o significador do carro, um aspecto exato, sem qualquer impedimento, significa que a pessoa vai conseguir comprar o carro, né? Então, em astrologia horária, a gente aprende isso. Que tudo chega à perfeição a partir de um aspecto aplicativo exato. E quando o Michael Jefferson morreu, eu tinha saído para comprar uns DVDs dele e eu não sabia que ele estava morto. Então, ao saber que ele estava morto, eu fiquei assim, meio que chocada, né? E aí eu fiquei... Aí nasceu o pensamento da técnica, tipo... Se a morte é um evento, e um evento radical de finalização, é claro que tem que existir no céu um aspecto que signifique a morte. E esse aspecto é o fim da vida, né? Ele fecha uma porta. E qual é a porta que será fechada? A que foi aberta, o ascendente. Então, esse raciocínio, ele me parecia muito lógico, mas eu precisava treinar isso, né? Então, vejam como a Mandala fala conosco, tá? Vamos colocar aqui primeiro a princesa Diana. Ela tem o ascendente em Sagitário, né? Todo mundo está vendo aqui o ascendente dela, Sagitário, tá? No céu da morte dela, né? Qual foi o último aspecto aplicativo? Bom, geralmente, a morte, ela acontece da seguinte forma. A lua se afasta, faz uma oposição ao regente do ascendente e faz um aspecto ao regente da casa 8. Isso é uma regra? Não. Às vezes acontece um pouquinho diferente. Mas o regente do ascendente sempre é tocado, tá? Isso aí, como eu já disse, são 400 mapas. Fora o que eu ainda não coloquei em livro e tal. É uma coisa que eu já estudo há muito tempo. Então, assim, eu vou mostrar para vocês. Não é uma loucura da minha cabeça. Isso realmente acontece no céu quando há morte, tá? Então, vejam aqui que a lua, ela expectou, ela fez no céu da morte, tá? No horário em que a morte da princesa foi anunciada, a lua tinha acabado de fazer uma oposição a Júpiter. E o ascendente da princesa é Sagitário, né? Aí eu peço para vocês fazerem o aspecto perfeito. Então, aqui, Júpiter está a 14 graus e a lua já está a 15. Então, vamos buscar o aspecto perfeito, tá? No aspecto perfeito, lua, oposição, Saturno, 14, 22, 14, 22. Quem é que a incende na casa 8? Quem é que surge na casa 8? O ascendente dela, Sagitário. Então, né? É fácil, né? É fácil, mais ou menos, né? Então, assim, e vejam como toda mandala, né? Ela é coerente. A lua, né? Ela, no aspecto exato, ela estava na casa 5. E a casa 5, né? Ela fala do que estava acontecendo ali, né? A princesa tinha viajado para ter momentos de lazer com o novo romance dela. Então, assim, tudo na mandala é muito lógico, tá, gente? Então, ó, ela morreu no aspecto exato, oposição. A Júpiter, que rege o ascendente dela, a incendeu aqui na casa 8. Surgiu na casa 8, Sagitário. Vamos pegar outro exemplo, tá? A Whitney Houston, né? Ela tem aqui o ascendente em peixes. E quando ela morreu, né? A lua fez uma oposição perfeita a Vênus, né? E aí, quem é que a incendeu na casa 8? Peixes. Fácil assim, mais ou menos. Por quê? Ó, se o ascendente dela é peixes, por que que a oposição foi a Vênus, né? E não a Júpiter. Bom, a mandala, né? O céu não vai ficar à nossa disposição para que a gente acerte as coisas. A gente precisa interpretar o céu, né? E, então, a gente tem que fazer o seguinte. Primeiro, Vênus é regente por exaltação do signo de peixes. Segundo, toda a biografia da Whitney Houston tem um envolvimento muito grande de Vênus. Por quê? Ela era bonita, ela era cantora. Vênus tem a ver com arte. Então, assim, tem muita ligação com Vênus, né? Até o próprio, digamos assim, até a própria morte dela, né? Envolve prazer, né? Droga, tal, enfim. Então, a gente vê aqui que essa Vênus também, ela está no signo, né? Do Júpiter natal da Whitney Houston, né? Então, mas assim, o raciocínio mais lógico pra mim é o seguinte. Júpiter, regente do ascendente natal da Whitney Houston, estava governado por Vênus no céu da morte. Então, se Vênus morreu, ela levou Júpiter junto. É como se Júpiter fosse um passageiro e Vênus fosse um motorista. Aí houve um acidente, tá? A Lua se separou de Vênus. Então, Júpiter, que estava governado por Vênus, também morreu. Isso quando o contexto é a morte, tá, gente? E aí, isso aqui eu escrevi o que eu acabei de falar, tá? Então, aí, pegando o raciocínio do mapa da Whitney Houston, a gente pode ver o que aconteceu no mapa do Abraham Lincoln. Abraham Lincoln tinha o ascendente em Aquário, né? No céu da morte, a Lua fez uma oposição a Vênus. Vocês estão vendo que sempre existe uma oposição? Então, tá? Mas aí, como assim, Amémia? Não surgiu aqui Aquário? O que surgiu aqui na Casa 8 foi o signo de gêmeos. Bom, então, vamos lá. A gente tem que ter toda a biografia da pessoa, né? Abraham Lincoln, para quem não sabe, né? Porque tem gente que não gosta de história. Enfim, eu não gosto de história. Então, assim, Abraham Lincoln morreu com um tiro na cabeça. Então, Vênus, aparecer aqui conjunto ao gol e a oposição ser a Vênus já é muito significativo, tá? Mas por que, né? Que aí cendeu aqui na Casa 8, que surgiu na Casa 8 o signo de gêmeos. E quem é Mercúrio? Mercúrio está governado por essa Vênus. Então, acompanhando, seguindo mesmo o raciocínio do mapa anterior, se Vênus morreu, se Vênus morreu, o Mercúrio também tem que ter morrido. Então, quem é Mercúrio, né? Mercúrio, gente, é o filho de Abraham Lincoln e foi enterrado junto com ele no mesmo dia. Eu não sabia disso quando eu estava retificando o mapa do Abraham Lincoln e fiquei bem assim, sabe? Meu Deus, sabe? E aí eu tive que ir atrás e aí descobri que o filho dele foi enterrado no mesmo dia dele. Então, vejam como a Mandala, no caso do Abraham Lincoln, falou conosco. Se a gente pegar o mapa natal do Abraham Lincoln, a gente vai ver que a família dele é regida por gêmeos, né? No fundo do céu, né? Existe o signo de gêmeos e a casa 5 dele também abraça, é abraçada pelo signo de gêmeos. Então, no céu da morte, morreu gêmeos, né? O lar, o lar dele foi altamente atingido pelo tiro, né? Pelo contexto político da época. E aí, Aquário surge no fim das coisas. Então, assim, essa é a única dificuldade da técnica. Ela vai requerer uma interpretação. E essa interpretação exige de cada um de nós uma imersão. A gente tem que parar para pensar, né? E às vezes a gente não consegue chegar a um resultado na hora que a gente quer. Às vezes, só no dia seguinte é que vem aquela luz, assim, sabe? E aí, então, a partir desses três mapas, da explicação desses três mapas, eu vou poder falar para vocês um pouquinho do mapa do Paulo Gustavo, que foi o comediante que nós perdemos e que todos nós ficamos tristes, né? Eu coloquei aqui o horário dele de nascimento para o meio-dia, um horário fictício para a gente ver o mapa dele, né? E aí, no céu da morte, o que aconteceu no céu da morte do Paulo Gustavo, né? A Lua, ela primeiro aspectou Vênus e depois aspectou Júpiter em graus tardios. Assim, final do signo de Aquário, né? Bom, então, a princípio, eu escrevi ali na minha página, conversei com alguns astrólogos e tudo, que para mim, o ascendente dele era leão, talvez pegando ali um pouquinho de virgem, já que ele morreu cedo, tipo assim, quando uma pessoa tem no ascendente os últimos graus, não é uma regra, mas pode ser que ela não tenha, assim, uma vida muito longa, não é regra, tá, gente? Então, assim, mas como a Lua também aspectou Júpiter nesses graus finais, tal, eu, a princípio, né, eu pensei, o ascendente dele é leão e deve pegar um pouquinho de virgem. Foi essa a minha primeira interpretação. Depois, pensando melhor, por isso que eu digo, a gente não deve se precipitar com essa técnica, eu percebi o seguinte, ele tem Júpiter em leão, né, a sete graus, né, vamos colocar, vamos arredondar para oito graus aqui. E no céu da morte, esse Júpiter estava oculto aqui, em leão, né? Então, a Lua, por isso que eu digo, cadê a oposição, né, a gente tem que procurar, mas a morte e o nascimento ocorrem com uma oposição. Então, a Lua, aqui em Aquário, ela primeiro fez uma oposição, ó, a Júpiter Natal, né, que está aqui, oculto, tá, o Júpiter Natal dele. Então, ela veio aqui, tocou Vênus. É, quem acompanhou o quadro dele, sabe que lá, nos últimos dias, ele já tinha sequelas, né, no cérebro, né, então, se ele voltasse, ele não seria o mesmo. Pelo menos, foi isso que eu li, não sei, né? Então, assim, quando a Lua aspecta Vênus, ela está falando alguma coisa para a gente, existe um sentido nisso, tá? Então, se a Lua aspectou Vênus e depois aspectou Júpiter e que, se ocultamente existiu essa oposição Lua-Júpiter, né, eu comecei a achar que o ascendente dele poderia ser regido por Júpiter e, no caso, teria que ser peixes, porque aí a casa oito dele vai ser Libra, portanto, regida por Vênus, né? Então, assim, uma possibilidade de mapa para ele seria este daqui, né, um ascendente em peixes, e aí a Júpiter vem aqui para casa 5, a arte, né, e rege aqui o meio do céu dele, que era como ele ganhava a vida, tá? Então, para mim, o mapa, o ascendente do Paulo Gustavo pode ser leão e pode ser também peixes. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que, quando a gente chuta um ascendente com essa técnica, a gente não está fazendo aquele chute que a maioria dos estudantes de astrologia fazem, né, tipo, ah, a pessoa é bonita, devia ter Vênus no ascendente, ah, a pessoa é rica, devia ter Réguos na casa 2, não, gente, a gente está tentando compreender aqui o que que a Mandala está falando, e o que a Mandala está falando é que o ascendente dele tem uma ligação com Júpiter, isso aí é certeza absoluta, então, pode ser Leão porque foi uma oposição a Júpiter em Leão, né, se considerarmos o Júpiter Natal, e pode ser peixes porque houve um contato com Vênus, tá, então, eu estou dando certeza absoluta disso? Não, eu apenas estou mostrando para vocês como é que eu uso, como é que eu caminho na retificação de um mapa, tá, como é que eu vou ter certeza disso? Para ter certeza, né, de uma retificação, a gente precisa usar a Revolução Solar, que é o que eu uso, tá, não sei se com outra técnica seria viável, eu uso a Revolução Solar e pego eventos irrefutáveis, ou seja, que não tem como estar errado, tá, então eu vou citar aqui para vocês o mapa do Lula, mas eu não coloquei o mapa do Lula aqui propositalmente para que a gente não, desculpa, gente, deu, peraí, tá, Paulo Gustavo, tá, eu vou falar do mapa do Lula aqui para vocês compreenderem, né, só para exemplificar o que eu chamo de eventos irrefutáveis, não coloquei o mapa dele para a gente não correr o risco de entrar em assuntos políticos, tá bom, mas, por exemplo, no mapa do Lula existem colegas que acham que o ascendente dele é escorpião e existem outros colegas que acham que o ascendente dele é Sastara, bom, então, na época em que eu estava redigindo o livro, ele foi solto, ser solto quando Júpiter entrou em Sagitário já é, assim, uma dica de que o ascendente dele era regido por Sastara, mas aí eu fui lá, mexi, fiz isso que eu estou apresentando para vocês, fiz os aspectos exatos, tal, e cheguei à conclusão de que, de fato, o ascendente dele é Sastara, e como foi que eu validei esse ascendente? Eu peguei várias revoluções solares, eu vou citar aqui só três, tá? Usando o ascendente Sagitário, na posse do Lula, na revolução da posse, a Lua fica no meio do céu domiciliada, o que que pode ser mais glorioso do que uma Lua domiciliada no meio do céu, né, gente, assim, não vejo, né, como contestar isso, outra coisa, aí eu peguei a morte da primeira esposa do Lula. Na morte da primeira esposa do Lula, na revolução solar, da morte da primeira esposa do Lula, Mercúrio estava indo em direção ao Sol, estava bem combusto, em aspecto aplicativo, né, na astrologia tradicional, a gente sabe que o Sol é um planeta assassino, quando o assunto é saúde, e quando ele deixa um planeta combusto. Inclusive, eu já fiz esse mapa de pessoas gestantes que o regente, que abortaram, né, e o regente da 5 na revolução solar estava indo em direção ao Sol. Então, assim, para esse contexto que envolve saúde e vida, se houver doença, a combustão de um planeta não é um bom agulho, tá? Aí, eu fui ver o mapa da segunda esposa, né, da revolução solar, da morte da segunda esposa, e, de novo, Mercúrio estava indo em direção ao Sol. Isso não é uma coincidência, isso significa que a casa 7 do Lula é regida por Mercúrio, portanto, gêmeos. Eu, salvo engano, nos dois momentos, né, Vênus estava em bom estado celeste, ou seja, se o ascendente dele fosse escorpião, a casa 7 dele seria regida por Júpiter, portanto, por Touro, a casa 7 dele seria Touro, portanto, regida por Vênus, e Vênus deveria estar aflita, né, no contexto de morte da esposa, e não foi o caso. Então, assim, não vejo, né, nenhuma possibilidade do ascendente do Lula ser escorpião, tá, e é através desses eventos irrefutáveis que eu vou validando o ascendente que eu localizei que me parece possível, né, ser. Então, voltando ali no mapa do Paulo Gustavo, infelizmente, assim, né, a gente não tem na Wikipédia dele nada parecido com isso. Graças a Deus, ele nunca perdeu a mãe, nunca perdeu o pai, nunca perdeu o irmão, não pariu, né, porque eu sei que ele teve o filho dele e tal, mas, assim, não houve uma separação do feto, né, do rebento partindo do corpo dele, né, então, assim, também não dá para confiar, não dá para usar, né, a adoção de filhos, ou sei lá como é que foi aquilo, para retificar o mapa, tá bom? Então, assim, eu não tenho como retificar o mapa do Paulo Gustavo, mas, eu mostrei para vocês o raciocínio que me levaria ao mapa dele, e veja que faz sentido um incidente em peixes e não ficaria surpresa se a gente descobrisse que de fato o incidente dele é peixes, tá? Bom, então, no primeiro livro, eu mostro, assim, todas essas nuances, são muitas explicações, muitas retificações, eu, eu, assim, até acho que eu fui um pouco exaustiva, né, tá? Mas aí, quem conseguir ler o primeiro livro vai chegar no segundo livro e vai gostar, porque tá sem rodeios aqui, aqui eu vou direto, assim, né, saiu retificando e a gente retificou aqui o mapa do Brasil, o mapa do Petrobras, o mapa do Getúlio Vargas, falamos da era Getúlio Vargas, bom, quando eu falo a gente, né, na verdade, o livro é meu, a técnica é minha, tal, mas nada disso seria possível sem o Américo, né, eu acho que a maioria dos astrólogos conhece o Américo, o Américo Ayala Jr., né, ele é um, ele é o revisor do meu trabalho, um grande crítico, quando ele não concorda, ele fala comigo, tudo, e o Américo, ele é especialista em astrologia mundial, e ele usa o ascendente aquário, mas ele concorda, né, ele admite que o meu mapa, a retificação do meu mapa é muito boa e que precisa ser validada, tá, gente, então, assim, a gente tem que começar a olhar se aquele mapa que eu retifiquei faz sentido, pra mim já faz, já vi uma porção de coisa nele, mas, assim, ainda não tive tempo de realmente acompanhar, né, então, assim, esse segundo livro, ele é bem legal, assim, né, mas ele só vai ser entendido a partir do momento que o primeiro livro for lido, né, então, nesse segundo livro, eu tento mostrar, assim, de cara, né, logo no capítulo 1, o que é a magia da mandala, tá, então, eu vou falar com vocês aqui, eu peguei agora o mapa do Michael Jackson, que eu já retifiquei também no primeiro livro, que eu achei o ascendente em peixes, né, então, aqui está o mapa dele, se nós formos no céu da morte do Michael Jackson, nós vamos ver que a lua, o último aspecto da lua foi um cestil, né, a Mercúrio, ele tinha o sol regido por Mercúrio e depois a lua, não, e nesse momento, né, acendeu o que aqui na casa 8? Peixes. Só que eu quero que vocês tomem cuidado, porque nem sempre é tão fácil assim, tá, gente? Tem umas coisinhas assim que pegam a gente pelo pé, tá? Então, aí, eu, eu, eu parto, né, do Sun, a gente chama, é, da Sun, né, Sun, em astrologia tradicional, é um ponto, é, onde, onde aconteceu a última lunação antes do rebento, ou, também pode ser uma oposição lua-sol, né, digamos assim, que é o toque da lua no sol antes do rebento, mas que tem que acontecer com uma lunação ou uma oposição. Ok. Então, a Sun, né, do Michael Jackson é aqui a 5 de Peixes, digamos assim. É, dia 29 de agosto e ele nasceu no dia, ah, ele nasceu no dia 29 de agosto também, foi um pouquinho antes dele nascer, tá. Então, ah, olha que louco, tá, gente, ah, entre esse ponto que a gente chama de Sun e o rebento, existe um intervalo de tempo que a gente não sabe o que é, né, a gente imagina, mas a gente não sabe. e eu digo pra vocês, e eu mostro isso no livro, que aqui, é, quando a gente pega a Mandala Sun, que eu apelidei de Mandala Sun, ah, o nativo, ele já tá com o destino dele traçado ali, só falta nascer, né, então, vamos ver aqui que na Mandala Sun do Michael Jefferson, a incende o grau 0034 de câncer, tá, ok, guarde esse, esse grau aí, aí, é, no céu da morte do Michael Jefferson, se vocês lembrarem aqui, o último aspecto, né, foi da lua fazendo um cestil a gêmeos, ou a Mercúrio, ok, como eu disse pra vocês, a morte, ela ocorre a partir de uma oposição, então, muitas vezes, essa oposição, ela não é clara, a gente tem que buscar essa oposição, tá, então, ah, Michael Jefferson morreu com a lua 15 de leão, a morte dele foi dada, é, quando a lua já estava ali a 15 de leão, e o que que acontece se eu colocar essa lua pra fazer uma oposição a Júpiter, que com certeza absoluta, regia o ascendente do Michael Jefferson, tá, a incende o grau 0034, o mesmo grau apontado na mandalação, grau e minuto, então, é, eu tô dizendo pra vocês que ele não morreu com a lua 15 de leão, não, eu tô dizendo pra vocês que quando acontece da pessoa morrer antes da oposição exata ao regente do ascendente dela, talvez exista aí um espaço, né, que a gente não consegue decifrar, que provavelmente é um espaço em que o, a pessoa ainda fica vagando, não sei, tá, mas quando você realiza, né, a oposição, você vê que a porta se fecha no grau e no minuto perfeito, é impressionante, né, é muito chocante até, tá, o mesmo aconteceu com a princesa Diana e vai acontecer em todos os mapas que vocês quiserem se aprofundar, tá, eu só fui, eu só fiz esses dois, mas se eu for buscar eu vou encontrar em outros mapas, porque é uma conversa com a Mandala que ela chega a ser um pouco intuitiva, olha como é que foi com a princesa Diana, tá, tá aqui o mapa da princesa Diana e a princesa ela morreu quando viajou para o exterior, certo, e então ela morreu num acidente de carro, então a gente tanto pode considerar aqui a virgem, né, como o signo da casa nove dela sendo o exterior e também podemos considerar que virgem é a casa três da sete, né, ou seja, a locomoção de um outro lugar que não é o seu, o fato é que virgem rege a casa nove da princesa e ela morreu quando viajou, tá, bom, então a ascendente dela aqui é sagitário, ok, e aí na Mandala Sam, bom, a gente vê aqui que a lua, a Sam dela tá em Capricórnio, tal, foi aqui uma perspectiva, foi um estudo, foi assim, pra visualizar, né, percebam que o sol da princesa é a nove graus e trinta e nove minutos de câncer, tá, bom, e aí quando você pega o céu da morte e você coloca a lua em aspecto com Vênus, que foi o último aspecto que houve no céu da morte da princesa, né, você vai ver que o próximo, o próximo passo da lua, né, seria um eclipse aqui no signo de virgem, né, ela iria trocar de signo, né, e faria um eclipse aqui no signo de virgem, como ela morreu viajando pro exterior e a morte dela foi, e a casa nove dela é no signo de virgem, eu aproximei essa lua ao sol, fiz o aspecto exato pra ver o que ia acontecer, e aí fazendo essa conjunção eu percebi que acendeu aqui, ó, o grau perfeito e minutos perfeitos do sol natal dela, então, a astrologia ela pode até não ser considerada uma ciência porque depende da interpretação que a gente dá as coisas, ok, mas a mandala, né, o círculo é uma figura geométrica e perfeita, então, portanto, exata, né, e a mandala ela se fecha de diversas formas no grau e nos minutos perfeitos, tá, é algo assim impressionante, né, né, então, assim, esse assunto é abordado no segundo livro, eu acho, assim, bem complicado para quem não consegue ler o primeiro e essa técnica, ela vai te dar condições de abraçar muitas coisas, né, porque é um olhar treinado para ver de outra forma, ou seja, a gente não vai mais só ver os planetas, os aspectos, tal, a gente também vai olhar para a mandala e desenvolvendo esse olhar, a gente vai a muitos lugares, é fantástico, tá, bom, vocês podem me perguntar, mas só vai ser possível retificar mapa de pessoas mortas? Não, no capítulo, no livro 1, eu explico como é que a gente faz a retificação de pessoas vivas e também como é que a gente faz predições com essa técnica, eu fiz até um vídeo explicativo para a OPA, né, tá lá na página da OPA se vocês quiserem ver e agora eu gostaria de fazer uns comentários com vocês sobre mapa de pessoas públicas, vocês estão vendo, né, que essa técnica é uma interpretação, então o que que acontece com pessoas públicas, nós não temos acesso a elas e também não sabemos se aquilo que é publicado na Wikipédia é de fato verdade ou se é uma verdade que leva tendenciosa, digamos assim, né, então quando eu fui retificar o mapa da princesa Diana, um colega que é astrólogo aqui no Brasil me chamou e disse, olha, eu uso as progressões e cheguei num grau diferente do seu, tá, e outro colega em Portugal, né, muito querido, disse pra mim que um astrólogo frequentava a casa da princesa e que achava que o ascendente dela era Libra, então assim, eu não vejo nenhum problema com o ascendente da princesa em Sagitário, eu acho que o ascendente dela é de fato Sagitário, mas eu quero explicar pra vocês que eu parto do princípio de que o mapa oficial tá certo e eu tento raciocinar a partir do mapa oficial, por quê? Porque a gente não tem acesso a pessoa pública, entendeu? Então não tem muito o que fazer, aí, bom, e o que eu queria no primeiro livro era demonstrar como é que é o meu raciocínio, tá? Outra coisa, coisa, por exemplo, o mapa do Michael Jefferson, né? A avózinha dele disse que ele nasceu num horário X e se nós usarmos o horário que ela informou, o ascendente dele vai ser escorpião. Olha, eu só tenho um filho, né? Quando eu fui ver o mapa dele, fazer o mapa dele, eu precisei dar uma olhada na certidão de nascimento pra ver se eu não tava colocando o horário errado, ou seja, eu acho muito difícil uma avó que teve vários filhos e vários netos lembrar do horário que um dos netos nasceu, mas, vocês viram ali na retificação do Michael Jefferson que a oposição foi a Júpiter, né? E o primeiro livro tá rico em informações nesse sentido, Marte não participa de nada em nenhum momento, então, assim, pra mim é inquestionável que o ascendente do Michael Jefferson é de fato peixes, tá? Mas, os mapas públicos são complicados, né? Então, o que que eu posso dizer pra vocês? Um aluno meu, o Zé, né? Ele queria fazer a retificação do mapa dele, então, ele me contratou e contratou um astrólogo em Portugal e nós usamos técnicas diferentes e chegamos no mesmo grau, né? Depois, o Zé nos apresentou, foi um amigo bacana que eu fiz, uma amizade bacana que eu fiz, então, assim, a técnica funciona independente de existir algum erro, né? E nesses mapas que foram retificados usando pessoas públicas, eu usei as pessoas públicas porque elas são públicas, portanto, conhecidas por muitos, né? Traduzir os livros por ser uma técnica, portanto, soma no conhecimento astrológico e eu acho que todo mundo devia ter acesso e tive medo, de repente, de mais tarde ela ser traduzida de forma errada, tá, gente? Então, são essas as considerações que eu gostaria de fazer, tá? Não se prendam muito a... Se um dia vocês perceberem que existe uma retificação equivocada de alguma pessoa pública, não se prendam a isso, é só aprender o raciocínio da técnica, né? Eu senti um mal-estar, assim, na hora que eu retifiquei o mapa do Elvis Presley e também da... da Melion Moron, mas... Fazer o quê, né? bom, eu acho que é só isso, não sei se tem mais alguma coisa que eu tenha esquecido e... Então, agora eu vou abrir para perguntas, né? Se alguém quiser fazer perguntas, tá? Foi só aí uma síntese do que os livros apresentam, tá, gente? Bom, Arlene, muito obrigado. Falar só isso, eu acho... Foi muito conteúdo, muito conteúdo bom, né? Foi muito legal, o pessoal aqui estava comentando, né? Vários comentários aqui, né? Teve uma pergunta aqui da Lenira, acho que quando você falou da Sam, ela mandou aqui se a Sam pode ser tanto a última lunação, lua nova, ou a última lua cheia. Isso, é isso. Tá? É a última lua nova ou a última lua cheia, é exatamente isso, antes do rebento. Legal. Tinha uma outra pergunta também sobre a... Como aplicar a técnica para pessoas vivas, né? Você acabou falando um pouco sobre isso também, então acho que já está... Mas eu não sei se você quiser apontar alguma coisa a mais. Olha, para pessoas vivas é delicioso, principalmente porque você tem contato com elas, assim, mas é também utilizando eventos irrefutáveis. Por exemplo, morte da mãe do pai, a gente vai pegar, vamos supor, morrer o pai da pessoa, né? Então, na revolução solar da pessoa, a lua vai se opor ao significador do pai. E quando essa oposição é perfeita, você acaba achando o eixo 410. Sim. É uma técnica fácil. O problema é você aceitar que a mandala fala. Entendeu? Sim, entendi. Muito bom. Aqui, pessoal, excelente, parabéns aí. Pessoal, trabalho incrível. Tem uma pergunta aqui do Leonardo, deixa eu colocar aqui também. Eu sou péssimo para ler os nomes, mas você considera, eu não sei se é Highleg, Hilleg e Alcockoden em suas análises de duração de vida numa pastral? Não. Tá. se quiser, Leonardo, se você quiser conversar comigo sobre isso no privado, na minha página, me chama. Massa. Então, deixa eu ver aqui se temos mais comentários aqui falando da palestra. Tá. Aqui a Elaine falando que tá encantada. Então, gratidão para compartilhar, a gente ficou muito feliz. A Alessandra, acho que a gente tem que fazer mais uma perguntinha. Deixa eu colocar a pergunta aqui da Alessandra. Até quanto tempo de diferença conseguimos fazer erro mais de 24 horas é possível, né? Como é que, nessa questão, às vezes, o horário de nascimento tá muito, não se tem uma ideia. é isso. Tá. Tá. a Alessandra, né? Olha, a ratificação, quando ela é só um ajuste, você não sabe se nasceu às 10 horas ou 11 horas, assim, é só ajustar, ela é fácil, olha, dá para fazer às vezes, a depender dos eventos, né? Até em 5 minutos. Mas, quando você não sabe o horário que nasceu, dá para fazer, mas já demora, assim, eu demoro cerca de um ou dois dias para entregar um trabalho desses. E mesmo assim, às vezes, a gente precisa de um tempo, tipo assim, aguardar a próxima revolução solar para ver se realmente está certo, entendeu? Sim. Beleza. Bom, a gente deu nosso tempo aí, tinha até outras perguntas, a gente tentou pegar algumas, mas a Arlene falou até, né? Pode procurar ela, está com trabalho aí, com os livros. Então, agradecer mais uma vez, Arlene, por você ter compartilhado aqui seu conhecimento, sua técnica, né? Com todo mundo aqui durante esse tempo. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês, queridas. Desculpa aí a minha confusão. o Arthur sabe que eu fiquei toda enrolada. Tá? Beijo. Foi ótimo. Beijo, foi ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal, que está acompanhando com a gente. A gente volta às quatro horas com a palestra do Fernando, o Nando Guimarães, né? Mais conhecido. Então, dá tempo aí de levantar, dá uma alongada e aí, às quatro horas, né? às 16 horas aqui de São Paulo, a gente retorna ao vivo, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.